Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Qual a idade que uma pessoa deve ter para se habilitar nas categorias D e E? A, 21 anos. Letra B, 16 anos. Letra C, 18 anos. Letra D, 19 anos. A alternativa correta é a letra A. 21 anos. Questão número 2. Qual a categoria da CNH utilizada para dirigir veículos de passageiros com capacidade acima de 8 lugares sem contar o condutor? Letra A. A, letra B. B, letra C. C, letra D, D. A alternativa correta é a letra D, D. Categoria D. Questão número 3. Em relação ao novo modelo de carteira de habilitação, letra A. A, tem validade de acordo com o exame de sanidade física e mental. Letra B, pode o motorista portar cópia autentificada. Letra C, deve ser renovada a cada 10 anos. E letra D, deve ser renovada a cada ano. A resposta correta é a letra A, tem validade de acordo com o exame de sanidade físico e mental. Questão número 4. São documentos exigidos para fazer a transferência do veículo. Letra A, CRV, RG e comprovante de residência. Letra B, CRV e CNH. Letra B, seguro, obrigatório e duque. Letra D, letra D, carteira de habilitação e autorização do proprietário do veículo. Alternativa correta. Letra A, CRV, RG e comprovante de residência. Questão número 5. Quando no trânsito existe uma placa de regulamentação permitindo o estacionamento, você entende que é permitido estacionar. Letra A, dentro do espaço permitido até 50 centímetros de distância do passeio. B, a 10 metros da placa. C, a mais de 8 metros de alinhamento via transversal. E D, antes da placa. A alternativa correta é a letra A, dentro do espaço permitido em até 50 centímetros distante do passeio. Questão de número 6. Conforme o código de trânsito, como se classifica as vias rurais? Letra A, arterial e rápida e rodovias. Letra B, vias de trânsito rápido, arteriais, coleturas e locais. Letra C, rodovias e estradas. Letra D, vicinais, expressas e preferenciais. Alternativa correta. Letra C, rodovias e estradas. Questão 7. Qual a velocidade que o ônibus pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização? Letra A, 70 km por hora. B, 80 km por hora. C, 90 km por hora. E D, 100 km por hora. Alternativa correta. É a letra C, 90 km por hora. Oito. Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular e cores vermelha, branca e preta, são de... Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, indicação. E letra D, educativa. Alternativa correta. Letra A, regulamentação. Questão número 9. Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação no trânsito, estará cometendo... Letra A, multa. Letra B, infração de trânsito. Letra C, notificação. Letra D, penalidade. Letra B, infração de trânsito. Letra B, infração de trânsito. Que, quem estava na direção do veículo. Letra A, 5 dias. Letra B, 10 dias. Letra C, 15 dias. E D, 30 dias. A alternativa correta vai ser a letra C, 15 dias. Questão número 11. Após a aquisição de um veículo usado, qual é o prazo para efetuar a transferência do referido veículo? Letra A, até o fim do ano vigente. Letra B, um mês. Letra C, 30 dias. E D, um ano. A alternativa correta é a letra C, 30 dias. Poderia ser também a letra B, um mês. Questão número 12. Se um veículo, ao transitar nas vias públicas, produzir ruídos excedentes devido à instalação dos silenciadores inadequados, estará sujeito a letra A, multa. Letra B, multa e remoção do veículo. Letra C, multa e retenção do veículo. Letra D, multa e suspensão do direito de dirigir. Alternativa correta. Letra C, multa e retenção do veículo. Alternativa 13. Quais as principais fontes de emissão de poluentes nas grandes cidades? Letra A, extração do petróleo. Letra B, queima de combustíveis fósseis. Letra C, os veículos e as indústrias. Letra C, e letra D, mineração. A alternativa correta é a letra C. Letra C, os veículos e as indústrias. Vamos para a próxima questão. Questão número 14. Qual é o programa instituído pelo CONAMA que regulamenta os níveis de poluição produzido por veículos automotores? Letra A, projeto JARI. Letra C, ECO 92. Letra C, ECO 92. C, PROCANOV, PROCAV e D, Carta da Terra. Letra C, PRONCAV. A resposta é correta. Dirigir defensivamente significa evitar acidentes apesar das situações adversas. Quando ocorre um acidente, as testes estatísticas mostram que a maior parte da culpa recai sobre letra A, o veículo, letra B, o condutor, letra C, situações adversas, letra D, as vias. Essa é a questão número 15. A alternativa correta é a letra B, que cai sobre o condutor. Vamos para a questão 16. A estatística mostra que uma das principais causas, ou principal causa de acidentes, é o uso de bebidas alcoólicas. Ao dirigir de acordo com a nova lei, que regulamenta este assunto, se o condutor fizer uso de álcool ao dirigir, está sujeito a... Letra A, multa suspensão do direito de dirigir, recolhimento do CNH e sujeito à prisão do condutor. Letra B, Multa e retenção do veículo apenas, letra C, multa, letra D, prisão do condutor apenas. Nesta questão tem uma observação. Quando aparecer apenas nas alternativas, é porque está errada. Então a alternativa correta vai ser a letra A. Multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento da carteira nacional da habilitação e sujeito à prisão do condutor. Questão número 17. Até quantos anos de idade uma criança pode andar no banco traseiro? Cinco anos, dez anos, seis anos, de sete anos. Questão alternativa correta é a letra B. Dez anos. A suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Quando cometer qualquer infração gravíssima. B. Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses. Passada. A alternativa correta é a letra B. Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses. Questão número 19. Quando alguém deseja interromper a via pública, depende de... Letra A. Autorização do prefeito municipal. Letra B. Autorização do DETRAN. Letra C. Autorização do DER. E D. Previa autorização da autoridade de trânsito. Alternativa correta. Letra D. Previa autorização da autoridade de trânsito. Vamos para a questão de número 20. De acordo com a sinalização horizontal, uma linha divisória da faixa de trânsito pintada na cor branca. Letra A. Separa fluxo de trânsito de vários sentidos. Letra B. Separa fluxo de trânsito de sentido duplo. Letra C. Separa fluxo de trânsito de sentido esquerdo. D. Separa fluxo de trânsito do mesmo sentido. Alternativa correta. É a letra D. Separa fluxo de trânsito de mesmo sentido. Vamos para a questão número 21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, uma linha amarela pintada junto à calçada significa Permitido estacionar. Letra B. Proibido estacionar. Letra C. Estacionamento é oblíquo. Letra D. Estacionamento é paralelo. A alternativa correta é a letra B. Proibido estacionar. Questão 22. Qual é a posição correta para estacionar uma motocicleta em relação à calçada? Letra A. Perpendicular ao alinhamento da calçada. B. Paralela à guia da calçada. C. A mais de 50 metros da guia da calçada. D. Oblíquo. Letra A. Perpendicular ao alinhamento da calçada. Questão 23. É comum existir aglomeração filas de veículos em frente às escolas devido à imprudência de motorista. Pais dos alunos. Que param seus veículos em fila dupla para o embarque e desembarque dos alunos. Esta ação causa risco e atraso no trânsito. Esta atitude deve ser letra A. Imitada, pois todos fazem isso. Letra B. Ironizada, pois elas não sabem, eles não sabem o que fazem. Letra C. Evitada por ser uma infração de trânsito. Letra D. Considerada normal. A alternativa correta é a letra C. Evitada por ser uma infração de trânsito. Vamos para a próxima questão. Questão número 24. Bons exemplos devem ser seguidos no trânsito. Quem deve dar bons exemplos? Letra A. Os motoristas. Letra B. Os pedestres. Letra C. Os ciclistas. E letra D. Todos os usuários das vias. A alternativa correta é a letra D. Todos os usuários das vias. Vamos para a próxima questão. Questão 25. É comum ocorrer acidente de trânsito com vítimas. Diante dessa situação, qual é a nossa obrigação legal em relação à prestação de socorro às vítimas de acidentes? Letra A. É obrigação de todos prestarem socorro às vítimas? Letra B. É obrigação de todos prestarem socorro somente aos pedestres? Letra C. É obrigação de todos prestarem socorro às vítimas, desde que não haja risco para quem socorre? Letra D. É obrigação de todos prestarem socorro às vítimas, desde que não haja risco para quem socorre? Letra C. Questão de número 26. Ao atentar com uma vítima de acidente comparada à cardio-respiratória, qual a consequência correta das ações? Qual a sequência? Fazer duas respirações seguidas de 30 massagens cardíacas por 5 sessões completas. Fazer duas respirações seguidas de 15 massagens cardíacas por 4 sessões completas. Fazer uma respiração seguida de 30 massagens cardíacas por 5 sessões completas. E a letra D. Fazer cinco respirações seguidas de 10 massagens cardíacas por 10 sessões completas. Alternativa correta é a letra A. Fazer duas respirações seguidas de 30 massagens cardíacas por 5 sessões completas. Questão 27. Qual é a ordem ideal dos procedimentos no local dos acidentes? Letra A. Primeiro atender as vítimas e depois sinalizar o local. Letra B. Primeiro atender as vítimas e depois sinalizar o local e após chamar o resgate. Letra C. Primeiro atender as vítimas e depois sinalizar o local e depois se avaliar o... Evadir do local. D. Primeiro sinalizar o local, acionar o socorro e socorrer as vítimas. Essa é a questão correta. Letra D. Primeiro sinalizar o local, acionar o socorro e socorrer as vítimas. Vamos para a questão 28. Quando uma vítima apresentar fraturas expostas com sangramento, deve-se... Letra A. Estancar a hemorragia e imobilizar a parte fraturada com algo rígido e enfaixado junto ao membro. Letra B. Imobilizar a parte fraturada e depois estancar a hemorragia. Letra C. Colocar gelo na fratura. Letra D. Colocar o osso quebrado no lugar, imediatamente. Alternativa correta é a letra A. Estancar a hemorragia e imobilizar a parte fraturada com algo rígido e enfaixado junto ao membro. Questão 29. Após chegar ao local de um acidente, a polícia constatou que um veículo havia se partido ao meio e também teria derrubado um poste de rede elétrica. No local havia uma placa R19 regulamentada a velocidade máxima de 40 km por hora. Neste caso, pode-se concluir que a causa do acidente foi... Letra A. É a letra B. Imprudência e o excesso de velocidade. Última questão. Questão número 30. Como todos podem ajudar a evitar novos acidentes no local que já existe acidente de trânsito? A. Sinalizando corretamente o local, colocando o triângulo à distância no mínimo de 30 metros antes do local 1. B. Ceder sempre o seu direito para os outros. Letra C. Fazer aulas de direção para reforçar o exerflexo no trânsito. E letra D. Deixar para que as autoridades decidam o que fazer. Resposta correta é a letra... Letra A. Sinalizando corretamente o local, colocando o triângulo a uma distância no mínimo de 30 metros antes do local 1. Inscreva-se no local para ser notificado do próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e a...